Como será que está o mercado, o preço das coisas aqui em Portugal? Será que é tudo muito caro? Será que é tudo mais barato do que no Brasil? E quanto será que a gente precisa de dinheiro para fazer uma compra do mês? No vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês como foi a nossa compra de julho de 2021 Olá todo mundo! Olá todo mundo! Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo Para quem está chegando aqui hoje, eu sou a Priscila Capela Eu sou a Cássia Capela E nós somos o canal Que Tal Portugal? E o vídeo de hoje é um vídeozinho bem caseiro, um vlog de comprinhas de supermercado Agora nós estamos aqui cansadinhos, estamos comendo uma pizza, tomando uma cervejinha Nós já fizemos a nossa compra hoje e eu resolvi mostrar para vocês porque sempre alguém está me perguntando Ah, e compra de mercado? E antes de mais nada, eu preciso só falar para vocês que este vídeo não é um vlog dentro do supermercado Não, eu não filmei no mercado e eu vou explicar porquê Existe inclusive uma lei aqui em Portugal, aqui na Europa Que te proíbe de filmar em estabelecimentos comerciais, em locais públicos Eu sei que tem pessoas aqui no YouTube que filmam no mercado, no sigilo ali, né? Mas assim, eu optei por não tentar fazer um... Porque uma vez eu já tentei, eu já pedi para filmar no mercado e não permitiram Mas mesmo assim, eu filmei as minhas compras, eu vou contar para vocês um pouquinho de como que é a nossa rotina aqui, né? O tipo de produtos a gente costuma usar e quanto a gente pagou nas nossas compras E enquanto vocês assistem o nosso videozinho aí com as nossas compras do mês A gente vai curtir aqui o quê? Uma pizza e uma cerveja, né? Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do que é tanto que a gente comprou Assim, só para vocês terem uma ideia da sacolada Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocando alguns preços aqui na tela Para que vocês possam conferir e depois eu falo o final todo da compra Aí eu peguei a sacola dos frios aqui em primeiro lugar Porque está bem calor hoje E senão meu sorvete vai derreter, né? Ah lá, pronto, derrubando todo o meu sorvete E as gatas, não tem jeito, elas têm que ficar em cima Elas vão vir olhar, curiar tudo o que a gente comprou Talvez se vocês já começaram a pesquisar sobre a vida aqui em Portugal Vocês sabem que aqui a gente tem muito costume de comprar produtos assim Da marca do mercado, né? Marca branca E vocês vão perceber que aqui na minha compra eu tenho muitos produtos da marca do Pingo Doce Porque todos os produtos são muito, muito bons mesmo O que você está conferindo aí, Leia? Os ovos têm cheiro de frango, né? Agora eu já guardei todas as coisas de geladeira Porque eu tive que guardar muito rápido Não deu nem para nem riscar de filmar agora Porque está muito quente Mas vou mostrar aqui algumas coisinhas que a gente guarda aqui na cozinha Então cebola Ah, olha que legal, gente Pão de queijo Então tem 16 unidades aqui Por 2,08 euros Que também eu amo São os donuts Face Uma uvinha Um cogumelo Tomatinhos Ovos E aqui Ah, e aqui é tudo coisa ali do meu armário Eu vou guardar as coisas no armário E o Acácio vai me filmar para mostrar para vocês Eu ainda não fiz um tour da casa Pronta Arrumada 100% Depois dos diários da mudança Que tem aqui no canal Se você já assistiu Sabe do que eu estou falando Se você não assistiu ainda O link está aqui em cima nos cards para assistir Mas depois eu vou mostrar tudo bonitinho Porque a gente ainda não terminou de arrumar a casa toda Mas uma coisa que vocês já vão conhecer agora É a nossa dispensa Que eu chamo carinhosamente de mercadinho Mostra que mercadinho Tá bagunçado Tá bagunçado, mas tá ótimo, né, gente? A gente tem muito, muito espaço de armazenamento aqui Para guardar as compras Então vocês estão vendo aqui que já tem um tanto de compra aqui É o resto que sobrou da compra do mês passado E agora eu vou guardar o que a gente comprou esse mês Prontinhos Basicamente aqui em cima Eu guardo tudo que é de alimento De, né, de comida E aqui embaixo Eu guardo tudo que é coisa de limpeza Olha que legal mostrar Esse aqui eu comprei no mês passado Lá no Pim de Doce também Bardeador As pernas Esponjinha Café A gente toma muito, muito café Comidinha para as gatas Ai, um lindinho Chocolatinho Gente, olha Tava na promoção Modo do precinho Saquinho de lixo A gente usa muito saquinho de lixo aqui Sumos de frutas E da nossa compra de hoje Esses sumos saíram de graça Por que que saiu de graça? Saiu de graça porque tinha uma promoção Aliás, toda semana tem promoções Lá no Pim do Doce E geralmente a promoção é assim Se você faz uma compra acima de 50 euros Algum produto ou alguma categoria de produto Sai de graça E desse final de semana eram sumos e refrigerantes Até 10 euros Então a gente sabia que a nossa compra ia ser grande hoje Já falei com a Cássia Vamos pegar 10 euros de sumos De refrigerante Vamos aproveitar porque vai ser de graça mesmo Pegamos então Coca-Cola Azeite De oliva Que não dá para ficar sem jeito nenhum Imagina Casa portuguesa sem azeite Dá certo, Cássia? Não Não, né Amaciante de roupa Lixívia Isso aqui é sabonete, né Gel de banho Também outra coisa da marca do Pim do Doce Nossa, isso é uma delícia Mel e coco Óleo de soja Isso aqui alguém me perguntou lá no Instagram Quanto que estava custando óleo de soja A gente quase nunca usa isso aqui Acho que foi a segunda vez que a gente compra óleo de soja aqui, né Porque a gente nunca come fritura em casa, né Então Condicionador de cabelo Outro condicionador Eu vou colocar Pim Gente, esse aqui é outro condicionador de salsinha Ó, vocês estão vendo aqui que tem uma salsinha, né Tem que falar assim porque senão o YouTube desmonetiza meu vídeo, né Sumo Sumo pode falar, né Molho de tomate Eu amo esse molho de tomate Também da marca do mercado Eu tenho um quilo aqui Eu pego esse vidro aqui E coloco em vários potinhos pequenininhos E congelo Então isso aqui dura muito tempo Pegamos uma massinha da Barila Que é bem famosa, todo mundo gosta A Pum, ela tinha de apum E ela que tá guardando porque ela só subiu as compras em um andar só Eu subi dois Ah, eu subi só um andar? Só subi um andar e ficou sem pôlego ainda Eu adorei, né Gente, nessa hora que eu tenho vontade de amarrar Botar uma corda assim pela janela E aí amarrar essa cola E vir puxando Porque olha Não é fácil carregar essa compra Três andares Como você come isso aqui? Conta pro povo A gente come de todo jeito Salada Cozido com batata e bacalhau E couve Muito português esse homem, né gente? Gente, mas esse feijão é bom Mas isso aqui é bom A gente tá comendo com salada A gente faz junto com aquele atum Cebolinha picada Nossa, isso aqui é maravilhoso Sou fã Grão de bico Feijão Esse aqui é tomate pelado Azeitona, né? Porque em caso de português também não pode faltar Azeitona Dessa vez eu comprei Uma latinha de coca De cereja Que eu achei E que o Acácio não vai tomar Porque ele falou que não gosta de Sem açúcar Então É só minha Papel higiênico Da marca Do Fim Doce Macarrão Por acaso Na marca do Fim Doce Um quilo de macarrão Isso aqui Dura acho que uns dois meses, né? Um pacote desse Arroz Arroz também eu achei Tem arroz de tudo quanto é tipo Tem aquele arroz branco Agulhinha Igual a gente tem no Brasil Eu gosto muito de comprar Esse aqui Que é o arroz vaporizado Que é uma parbolizada No Brasil, né? Vinhozinho verde Que agora tá calor Então Esse vinhozinho aqui combina bastante Mais sumo Sumos de graça, né? Adoramos Aguinha das pedras Essa aguinha aqui Uma água saborizada Com gás Maravilhosa Pra tomar comida Leite A gente tá comprando esse aqui Que é o leite meio magro Porque a gente quer fingir Que somos fitness Areias Para as minhas meninas Eu diria que esse aqui É uma das coisas mais importantes Que a gente tem nessa casa Né, gente? Sem cerveja brasileira não diga Voltando aos produtos de limpeza Esse é o nosso sabão De lavar roupa E, gente, isso aqui Dura seis meses Aqui em casa Detergente também Eu compro desses vidrões Assim Porque eu tenho um potinho Mais bonitinho ali Que você aperta Ele sai na cozinha Então eu vou enchendo Conforme se precisa Desodorantes Absorvente Meninas Lencinho umedecido Que eu gosto de ter lá no banheiro também E esse aqui É lencinho umedecido Pra limpar a cozinha Ele é pra limpar fogão Pra limpar pia Eu uso pra limpar o banheiro também Isso aqui é super prático Paninho de limpeza também Que a gente compra assim De bolo Isso aqui dura muito tempo Isso aqui é tipo aqueles Vite Creme depilatório Só que esse aqui É da marca Do Pingo Doce Que inclusive Tem um vídeo aqui no canal Que eu mostrei Que eu ganhei Um cabaz Uma cesta de produtos E é muito boa Então agora eu vou testar Esse creme depilatório E aí depois Eu posso até voltar aqui Ou então falar lá no Instagram Então me segue lá Se você não segue ainda Que aí eu conto lá Também os detalhes Se funciona Se não funciona E na compra de hoje A gente ganhou também Uma caixinha de máscara Porque, né Infelizmente Acho que vai demorar tempo Aí pra gente Parar de usar máscara Então sempre precisa ter Então eu achei Bem útil assim Esse brinde Diz oi, Cacinha Oi, Cacinha Uma queijadinha De requeijão Que maravilhoso isso aqui Salsinha Porque a salsinha Que eu comprei Vaso, né Minhas gatas comeram tudo Basta um pacotão De maçã Limãozinho Batatinha pra assar Dois quilos De cenoura Gente Que a gente pagou Super baratinho É esse, né Conchita É esse que você quer Ai, gente Se deixar, olha Isso aqui ela acha Que é tudo pra ela Esse pacote tem Três quilos De peito de frango Então a gente compra Esse sacão Assim a vácuo Eu divido Em vários potinhos Congelo E vou usando aí Conforme vai passando o mês Né, Conchita Você quer? Vai ficar querendo Que você tem ração Né, bonita No começo Logo que a gente chegou Aqui em Portugal A gente tava ali Na economia Porque a gente sabia Exatamente ainda Como que ia ser as coisas Né Então a gente tava Economizando muito A gente tava comprando Pouca coisa Comprando coisinhas Mais baratas Não tava comprando Bebida Vinho Cerveja Tanta coisa assim A gente tava gastando ali Uma média De 200 euros Por mês Em compra Agora Que já faz mais de um ano Que a gente tá aqui De estar um pouquinho Mais relaxado A gente tá gastando Entre 200 e 300 euros Por mês Essa compra Que eu mostrei aqui Hoje pra vocês Ela vai suprir a gente Durante o mês todo Alguma coisinha sobra Mas às vezes Eu vou aqui no mercado Aqui perto de casa Pra comprar uma carne Uma saladinha Que vai faltando Por isso que O nosso consumo De mercado Mensal Ele fica em torno disso Entre 200 e 300 euros Por mês Uma dica interessante também Que eu gosto de dar Pra quem ainda tá no Brasil Se planejando pra vir pra cá É Entra nos sites Dos mercados Aqui de Portugal Hoje Todos os mercados Aqui de Portugal Tem supermercado online Pra você ter uma ideia De quanto você vai gastar De mercado Chegando aqui Faz uma simulação De compra Vai olhando ali Os preços Dos produtos Que você costuma Consumir Vai jogando tudo No carrinho de compra Ali dentro do site E já dá pra ter Uma boa ideia disso Final da nossa compra 272,37 euros Aplicado 74,97 de desconto A gente pagou 197,40 Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo De compras do mês Eu não costumo fazer Muitos vídeos Assim desse tipo Mas como muitas pessoas pedem Então é hoje Que eu vou fazer um videozinho Mostrando a nossa rotina De compras do mês E se você gostou do video Não esquece de deixar seu like Seu joinha Pra me ajudar A divulgar o canal E se inscreve no canal Caso você ainda não seja inscrito E a gente se vê depois No próximo video E a gente se vê depois Eu vou fazer um vídeo E a gente se vê depois Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.